Um efeito bem bacana, super simples de fazer dentro do Canva e que traz um aspecto mais moderno e criativo para suas artes. É o efeito long shadow ou sombra longa ou sombra alongada, sombra mais comprida, para que você possa aplicar em textos utilizando o Canva. Para aprender, você já sabe, é só ficar comigo depois da vinhetinha. Fala aí designer e amante do design, tudo bem com você? Daqui Rodrigo Silva e hoje eu vou trazer para você mais um presentinho, uma técnica que em outras ferramentas é um pouquinho mais trabalhosa de fazer. Mas que dentro do Canva, esse efeito de sombra mais alongada é super fácil de fazer, ó, mamãozinho com açúcar. Então, para aprender, você já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificação para ser lembrado de a cada novo vídeo que eu trago aqui. E sem mais enrolação, bora para a frente do Canva aprender mais essa técnica. Bom, estou com o documento aqui aberto no Canva, tá? Qualquer dimensão você pode utilizar aí. Aqui eu estou usando na dimensão 1080, 1080, apenas para exemplificar, beleza? Então, aqui do lado esquerdo, a gente clica aqui em apps e a gente vai digitar o seguinte termo aqui de pesquisa, em inglês. Type Extrude, está aparecendo para você embaixo. A gente clica aqui, vai aparecer esse aplicativo aqui, ó. Exatamente o exemplo que nós vamos utilizar. A gente clica aqui para ativar o nosso app. Então, ele ativa aqui e aqui tem o campo para que você possa inserir o texto. Então, aqui eu vou colocar sombra longa, só que em duas linhas. Para eu colocar em duas linhas é só dar um Enter ali no meu texto e digitar o segundo texto que eu quero ali para ficar em duas linhas. Aqui você pode escolher a fonte que você quer trabalhar. Aqui eu vou escolher, eu acho que a Anton para esse efeito aqui vai ser bacana. Então, eu vou pesquisar aqui por Anton para ver se aparece. Então, aparece aqui a Anton, vou utilizar ela. Vou voltar aqui para terminar a minha edição. Aqui no campo fonte, talvez não apareça todas as fontes do Canva, tá? Mas vai aparecer bastante fonte, eu acho que o suficiente aí para você conseguir trabalhar. Aí tem um alinhamento, você pode escolher o tipo de alinhamento, eu vou manter à esquerda mesmo. Aqui o Line Height é a altura do nosso texto. Então, aqui embaixo, que não está aparecendo porque eu estou com o zoom maior na minha tela. Mas aqui, além de aparecer a tipografia, o efeito, aqui você consegue ver aqui na parte de baixo, quando você mexe aqui no Line Height, você consegue ver a distância entre linhas que você quer deixar ali o seu texto, tá? Então, eu vou deixar nessa proporção. Aqui no Board Width é a largura da borda do seu texto, quanto que você quer deixar, tá? Então, eu vou deixar aqui com 17. Aqui é o ângulo da sombra, qual ângulo que você quer deixar ali da sombra. Então, eu vou deixar aqui para o canto inferior direito. E aqui nessa opção é escrito Length, que é a distância, aí o comprimento ali da sua sombra, tá? Você pode deixar mais curta ou zerado. Mede a sombra ou uma sombra mais longa. Aqui eu vou deixar com a sombra mais longa. E aqui você pode alterar a cor do texto e da sombra. Então, eu quero aqui que o meu texto fique um pouco mais amarelo. Então, eu vou alterar aqui para um texto mais amarelo. E a sombra eu quero que fique um vermelho mais escuro, dessa forma aqui. Aqui o Dark Background é só para você testar, para ver como é que fica o resultado com o fundo mais escuro. E depois que você deixou do jeito que você quer, tá agradável para você. É só clicar em Add to Design, que vai ser adicionado aqui dentro do seu projeto. Note que aqui aparece dentro do quadro, a sombra está cortada. Só que aqui ele vai trazer a sombra para o inteiro com o acabamento ali. Que a gente pode ver aqui, com o acabamento ali da fonte aqui no final, tá? Aí você pode ampliar e trabalhar com o seu texto aqui dentro da sua arte. Ficando com um resultado como esse aqui. Bem bacana aí para você criar layouts mais chamativos. E que aumentem a conversão aí nas suas criações. Obviamente que a partir do momento que você coloca aqui dentro do Canva, isso aqui se torna uma imagem e você não consegue editar aqui dentro da área de trabalho do Canva, tá? O que você consegue fazer é de volta aqui nas configurações, você consegue alterar aqui o texto. Vou trocar aqui o texto para um Drop Shadow. Aqui eu vou alterar a fonte, vou colocar uma outra fonte diferente. Vou colocar essa Alpha Slab. Volto aqui. Aqui eu altero a cor. Aqui para um verde. E aqui a sombra eu vou colocar aqui no azul. Aí é só clicar aqui em Update Elements. E esse elemento que nós adicionamos aqui na área de trabalho do Canva, ele vai atualizar. Então eu clico aqui e automaticamente ele troca aqui dentro da minha área de trabalho. Então é uma maneira de você manter esse objeto aqui editável aqui dentro do Canva. Então aí você pode se divertir muito bem explorando aqui as possibilidades aqui dessa função, desse app, para criar umas artes bem mais modernas. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse app? Já conhecia esse app e vai utilizar. Abriu a mente aí para algumas ideias mais criativas. Porque esse estilo aqui de criação, né? Esse efeito, ele cria visuais bem mais modernos. Então dá para você caprichar aí para criar artes em duotone, artes mais minimalistas que chamam bastante atenção. Então comenta aí o que eu quero ler. Aproveita para se tornar um membro aqui do canal, clica no botão seja membro aí, que seu nome vai aparecer com esses outros nomes aqui. Isso me ajuda pra caramba e dá acesso a alguns conteúdos exclusivos, materiais exclusivos, templates e aulas aqui dentro do canal. E de maneira especial para esses nomezinhos que estão aparecendo aqui, que se tornaram membros recentemente aqui no canal. É uma gratidão imensa por você colaborar aqui com o meu projeto e com o meu trabalho. Lembre-se que aí embaixo você encontra diversas outras informações. Links para a playlist exclusiva de aulas de Canva, links para materiais extras e também para os meus treinamentos. Está tudo embaixo na descrição. Eu já vou ficando por aqui, mas antes deixo com você esses outros dois vídeos para que você possa evoluir como designer gráfico aqui no canal. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.